Música Trabalhar é algo quase que vital para mulheres e homens. E no nosso país, vender no mercado é uma das oportunidades de trabalhar. Mas nem todos as têm. É verdade, nem todos as têm. E existem muitas coisas que impedem, principalmente a mulher, de trabalhar. Por exemplo, quando nós homens dizemos que a minha mulher não pode trabalhar no mercado. Exatamente, Cornélio. E é sobre isso que vamos conversar na edição de hoje. Mas antes, vamos saudar quem nos assiste do outro lado. Olá, bem-vindo ao ASAS. Cornélio, sabes porquê que é tão importante que a mulher trabalhe? Claro, claro, claro que sim. Mas vamos falar sobre isso lá no final do programa. Pode ser? Mas não te esqueças. Não vou me esquecer. Tudo bem. Mas agora, onde é que vamos começar nesta semana? Vamos começar como é habitual, na rubrica Fox. Eu adoro Fox. Vamos a isso. Na tua opinião, o que é que a família ganha quando tem a mulher também a trabalhar? Um dinheiro extra para ajudar nas despesas. Vai contribuir para aquilo que é o desenvolvimento da família. No sentido financeiro. Eu penso que além de servir de exemplo para as crianças, neste caso e para a sociedade, certamente segurança. Porque se formos a olhar, quando temos só o homem como provedor em casa, se este vem a perder a vida ou perde o emprego, as pessoas em casa ficam vulneráveis. E quando temos uma mulher, neste caso, que consegue também prover o sustento, há de certeza uma segurança em exemplo para o trem, neste caso. As despesas ficam mais suaves em relação a quando uma pessoa se monta sustentável. Nós, em casa, nós ganhamos o sustento. Não, não, não é. Não, não. É melhor quando a gente vai negociar, porque a gente não tem problema de vender no mercado. Quase todos com quem conversamos não vêem problema em vender no mercado. Não, não vem. Isso mostra que as pessoas aceitam mais e mais a ideia de se trabalhar em qualquer lugar, seja no mercado ou em qualquer outro sítio, principalmente quando é mulher, Vina. E sabes por que isto está a acontecer? Pode explicar. Bem, porque os benefícios estão cada vez mais visíveis para ela, para a família, para a comunidade e para o país, como explicou o Sr. Claudino na entrevista na Macia. Olá, no nosso espaço de conversa de hoje conversamos com o Sr. Claudino Bombe. Olá, Sr. Claudino. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigada. Olha que agradecemos. Sr. Claudino, no nosso país esta coisa de venda, o comércio informal é algo muito comum, mas infelizmente muitos homens ainda não aceitam que suas esposas, suas parceiras, não aceitam que elas vendam lá. E muitas mulheres também não aceitam. Como é que eu vejo isto de as pessoas não aceitarem que os seus trabalhem lá, que façam esse trabalho de comércio? Ah, isto é falta de visão. Porque a vida agora está muito complicada. Sim. Não merece sobrecargar uma só única pessoa que é o homem, não. Às vezes os homens não conseguem nada. Não há emprego agora. Então a mulher, quando também é empregada, quer fazer trabalho de comércio, ajuda para o melhor estar da casa. Agora, Sr. Claudino, nós estamos curiosos de onde é que vem esta ideia de que a mulher não pode vender no mercado? Esta ideia de que a mulher não pode vender no mercado faz parte desse suíno. Esse suíno que os homens têm, alguns homens têm. Porque eu não vejo nenhuma maldade que a mulher está a frequentar e vender no mercado, não. Aquilo é bom para ajudar a casa. Mas quando alguns homens têm, estão em seu suimento. Sempre tem tudo assim. Agora, esta ideia não é só de hoje. Não. Nós já ouvimos falar há muito mais tempo. Está a ser passada de geração em geração. Será que lá também era motivo de ciúmes, lá atrás, com os nossos avós e tal? Sim. É ciúme. Eu confirmo isso. É ciúme. Sr. Claudino, neste momento vamos acompanhar uma pequena nota de reportagem que traz o dia a dia de algumas mulheres que vendem no mercado e há alguns homens também que estão lá neste ramo do comércio. Podemos acompanhar? Sim. Vamos a isso. Tina José tem quase 40 anos de idade. E há mais de 10 anos que ela trabalha nesta banca, no mercado, vendendo mechas. É sobretudo pelos dois filhos que começou aqui a trabalhar, depois que ficou viúva. Antes, dedicava-se a machamba que servia para alimentação. É porque consigo fazer tudo aquilo que eu quero. Por exemplo, eu estou a dizer o que consigo, que os meus filhos cuidarem, cuidarem mesmo. Ela acredita que os tempos são outros. Agora não é o tempo de esperar um homem que ele vai trabalhar, a vez que dá tudo em casa. Você também tem que se movimentar. Esta ideia de se movimentar pode estar entre os motivos que levaram muitas mulheres a dirigirem-se até o mercado junto ao Congresso. Cada dia que passa nós estamos a receber cada mamana que está aqui no mercado. Mas, falando do mercado quinto com o Congresso só, eu tenho acima de 100% de qualquer coisa. Mulher. Também há homens, mas a maioria são mulheres, segundo Lídia. As nossas mamanas são mães solteiras. Mas, estando no mercado, conseguem sobreviver com o mercado que eles fazem estudar os seus filhos em casa. E conseguem ter o pão de cada dia, estando aqui no mercado. O mercado quinto congresso na província de Gaza, distrito de Belen, é um exemplo de como as mulheres estão cada vez mais a vender nos mercados. Mesmo assim, existem outras que não têm esta oportunidade de trabalhar no mercado. Um dos motivos está ligado à norma social que diz que a minha mulher não vende no mercado. Esta norma só faz engrossar a lista que diz que em cada 100 pessoas existem cerca de 99 pessoas à espera de outras para lhes suportar em todas as suas despesas, segundo o último censo. Se as mulheres puderem trabalhar no mercado ou em qualquer outro local, elas poderão, de acordo com um estudo feito pela American Psychological Association, realizar-se pessoalmente, contribuir com dinheiro para o funcionamento da casa, manter sua identidade. Construir e manter conexões sociais, ser independentes, ser um exemplo para os filhos e realizar os seus sonhos. O meu sonho é ter um salão bonito mais que este aqui para conseguir fazer mais com aquilo que eu quero. E para continuarmos, Sr. Claudino, que é o nosso convidado desta semana. Trabalhar no mercado é apenas uma das formas de trabalhar, existem muitas outras. Agora, como é que podemos incentivar esta mulher a trabalhar? Como é que podemos fazer com que ela veja os benefícios de trabalhar? Para que ela veja os benefícios de como trabalhar, é ter liberdade de trabalhar. E como é que podemos fazer com que ela tenha essa liberdade? Para ter essa liberdade, é preciso que o governo também dê apoio à mulher para trabalhar sem dificuldades. O tipo de apoio, financiamento bancário, é a melhor forma de encorajar a mulher para trabalhar sem dificuldades. Então, a mulher, neste momento, ela não está completamente livre para poder exercer esse trabalho? Porque não tem dinheiro. Muitas das mulheres não tem nada. Só estão a fazer trabalho por esforço. De nada. Não tem apoio. E para terminarmos, Sr. Claudino, o que a mulher ganha? O que a família ganha quando temos alguém que trabalha dentro de casa? Quando temos esta mulher que trabalha dentro de casa? A família ganha muito. Porque há menos despesas na casa. Conseguem pagar água, pagar energia, comprar alimentos e fazer estudar as crianças. Ainda tem crianças pequenitas ou netos. Como não? Então, conseguem aliviar todo esse problema. E é quando a mulher trabalha. Trabalhar livremente ajuda muito. Muito obrigada, Sr. Claudino, por esta conversa. Nós ficamos por aqui e seguimos para as próximas rubricas. Depois de ver essa conversa que a Vina teve com o Sr. Claudino, eu percebi que ele tentou dizer que um dos grandes motivos que levam o homem a impedir a esposa, namorada ou mulher de vender no mercado, Vina, é o ciúme. É. E disse também que falta apoio às mulheres para que elas deem o próximo passo como empreendedoras. Estas são apenas algumas notas tiradas da conversa com o Sr. Claudino. Nós vamos fazer uma breve pausa e voltamos já. De volta à segunda parte do Asas, vamos direto para Maguanine, na cidade de Maputo, para conhecer a opinião das pessoas sobre A minha mulher não deve trabalhar no mercado. Quem anda pelos mercados em Nambula e Cabo Delgado terá uma visão diferente de quem anda pelos mercados em Maputo ou Gaza. Por quê? É simples. No Norte, existem mais homens a vender nos mercados e no Sul, mais mulheres. Por quê? Foi o que perguntamos às pessoas em Maguanine. Não sei. Talvez seja a ignorância das pessoas que proíbem. Na verdade, eu não faço ideia. É que não confio. E não sei explicar, mas acredito que também tem a ver com o machismo. Sim, alguns homens não querem que as suas esposas tenham que estar em sítios públicos por aí, a estar a vender. O machismo traduz-se na norma social que diz Minha mulher não vende no mercado. Porque há muito tempo, diziam que a mulher não podia trabalhar. Hoje, as que ultrapassaram essa barreira enfrentam outras barreiras. Uma delas é que não podem trabalhar. Por exemplo, no mercado. Não pode haver separação de mulher, não pode trabalhar. Só homem deve trabalhar. Não. É assim como pensam algumas pessoas daqui de Maguanine sobre o trabalho no mercado. E elas explicam que há até vantagens nisso. É muito bom. É bom. Nós sabemos que alguém quando trabalha é por causa do seu consumo próprio. Tem algumas mulheres que são viúvas. Tem homens também que não têm esposas. É mais por aí. Cada um tem um trabalho para poder manter o seu consumo próprio. Então, é um ganho. Em termos de sociedade, nós já temos diferença de gênero. Já temos ambos. Os gêneros estão lá a fazer um devido trabalho. É seu ganhar pão. É seu rendimento. Ao invés de estar a fazer coisas que não têm nada a ver, a pessoa está lá a fazer seu próprio trabalho. Já tem sua fonte de rendimento e não dependerá de outras pessoas para o seu sustento. Apesar das vantagens e de ser um direito, a Anice Jaime alerta que é preciso respeitar a liberdade de escolha. Todos temos o direito de ver, de estar lá desde a partir do momento que a pessoa queira fazer aquele tipo de trabalho. O trabalho não distingue mulheres e homens. Eu acho que todos temos lugar para trabalhar, seja homem, seja mulher. Por isso, hoje em dia, encontramos mulheres que estão na engenharia, estão nos caroates, estão em sítios em que antigamente dizia-se que as mulheres não podem trabalhar. Eu também estou muito surpreso, porque eu penso que as mulheres não devem fazer aquelas coisas. Mas estão lá. Até hoje em dia, temos cobradoras e motoristas. São mulheres. Mas isso dizemos que é trabalho do homem. Tem mulheres que são canalizadoras. Por acaso, ontem estive em casa de um amigo, no domingo, quem estava a fazer o trabalho era uma mulher de canalização. Então, hoje em dia, existe igualidade. O que o homem faz, a mulher faz. O mesmo se aplica ao trabalho no mercado ou em qualquer outro local, afirmam os habitantes de Mauanine, na cidade de Maputo. Conheça a seguir a história de uma mulher que conseguiu criar e manter o negócio sempre em harmonia com o seu marido e a sua família. Ela chama-se Catarina e é a inspiração para a rubrica Asas desta semana. Vamos ver. Olá, eu sou Catarina José Sambos. Mãe de quatro filhos. Eu vivo numa macia aqui em Dubai. Esse negócio é que começa quando eu criava pintos lá em casa. Depois da criação de pintos, eu vi que dava para juntar alguma coisa. Junto com a minha família e meu marido, juntamos. Já que ele também faz conta própria do lado. Juntamos um valorzinho e pensamos que tarde a gente procurar e nem que seja uma lojinha destas. Ele concordou, me ajudou e aqui estamos nós. Aqui na loja estou vendendo a ração da Invermos, que é da Irvánsia, conforme está escrito nos sagos. E ali temos a sêmia. De vez em quando temos o pinto. Antes de eu começar com esse negócio, ele que fazia tudo lá em casa. Cuidava de nós todos, da família. E de verdade era difícil. É daí que surge esse pensamento, deixa eu lhe ajudar com alguma coisa. Ele aplaudiu a ideia, gostou. Não chegou de rejeitar a ideia. Recebeu a ideia, gostou. E por essa razão, ele deu uma mão aqui na loja. Quando eu decidi fazer alguma coisa, fiz muita coisa, mudar lá em casa. Primeiro vi a alegria dele. Também ajudei nas contas dele lá em casa. Melhorou muita coisa. Eu me sinto honrada. Eu me sinto honrada porque ele, na verdade, nunca contrariou essa ideia. De eu estar a trabalhar ou eu estar a fazer alguma coisa. Uma mão lava a outra, né? Assim que eu estou aqui, não vai faltar pão em casa para a família. Diferente de antes, meu marido fazia conta própria até agora. Então, se ele não conseguisse sair com o carro nesse dia ou nessa semana, a gente passava alguma necessidade. Agora, o que ele não consegue, a esposa consegue. Por exemplo, ele saiu na sexta-feira, não está em casa. Mas eu estou lá em casa, lá. Não falta prato de dia e alguma coisa na mesa para os filhos. O meu sonho, eu antes, era uma chama porque não pude conseguir fazer faculdade e essas coisas. Então, eu vejo que o meu sonho agora é estar avante com o meu negócio. Fazer crescer o meu negócio. Eu não queria ultimar aqui, queria fazer mais pela minha família. Ou isto deveria ser normal nas nossas comunidades. Mas, infelizmente, ainda é algo a destacar. Porque ainda existem pessoas que não veem como é bom para elas e para a família que a mulher trabalhe. Pois é, Vina. E por falar nisso, acho que este é o melhor momento para respondermos aquela pergunta. Por que é que é tão importante que a mulher trabalhe? Por que é que é importante que a mulher trabalhe? A importância da mulher trabalhar é vasta e vai desde o contexto familiar até o profissional. É que, por exemplo, quando uma mulher trabalha, ela consegue gerar dinheiro para satisfazer as suas próprias necessidades, assim como da família. Por outro lado, quando elas trabalham para empresas, elas se tornam mais produtivas. Afinal, de acordo com uma pesquisa realizada no Brasil, entre outros, a mulher tende a ser uma profissional multitarefas, resiliente, mais comprometida com o que faz, flexível, participativa e que entenda melhor a importância do trabalho em equipa. Bom, depois desta explicação, chegou a hora de nos despedirmos. Eu sei, é triste e eu também sinto isso, mas não tem como. Pode rever as outras edições nas plataformas do YouTube, Instagram e também no Facebook. Obrigado. Até breve. Até breve.